Salve, salve, gente, antenada, galera que tá antenada aqui na Boas Novas, estamos começando mais um Antenados na Geral, sempre com a alegria de saber que você, na audiência por aqui, tem sempre informação bacana, uma reflexão muito legal, uma conversa muito legal, Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes, relevantes, de informação e pra agregar riqueza pra sua vida. E hoje a gente vai falar sobre pecados e maldições hereditárias. Pra conversar sobre este assunto, nós trazemos ele, que é líder do projeto O Tempo É Agora, meu amigo Maicon Lima, uma honra tê-lo aqui, Maicon. Prazer meu, obrigado, cara. Valeu mesmo. Ele é pastor da Assembleia de Deus Palavra e Unção, é bacharel em Teologia, pós-graduado em História de Israel e graduado em Letras, Português e Hebraico, Leandro Prata, amigo da casa. Obrigado pela presença, Leandro. Nada, Leandro, prazer, é todo meu estar com vocês. Ele é pastor da Igreja Nova Vida e psicanalista, meu amigo Níger Martins, uma honra sempre tê-lo aqui, Níger. Uma honra também a mim, é um prazer estar com os amados aqui, que seja a bênção, que a gente possa ir trabalhar bastante aqui. Ele é psicólogo e pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio, é autor dos livros O Afeto que Alimenta e os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. E também ministra o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, Paulo César Pereira. É uma honra tê-lo aqui, Paulo. Prazer, todo meu, é uma honra estar aqui. Vamos trabalhar pra que esse tema possa ser muito significativo aí pra todos que estão nos assistindo. Legal. Esse é um tema, o nosso WhatsApp do qual você pode participar, enviar perguntas, inclusive no decorrer da semana, a gente sempre tem um programa especificamente de perguntas e respostas, dos quais pode ter a ver muito com o assunto que você tem ouvido e aí, de repente, você coloca a sua pergunta e ela é trazida pra pauta novamente, uma dúvida que você já tenha. É muito legal a tua participação e, pra nós, uma alegria. Eu vou começar com uma dica do diretor, né? Falando sobre pecados e maldições hereditárias, né? Essa coisa da terceira geração, rapaz, isso é um assunto profundo. Vamos começar com a dica do Paulo Leonel, nosso diretor. A partir de Jesus, essas feridas, essas máculas hereditárias não foram carregadas na cruz do Calvário? Até que ponto existe maldição hereditária nos dias atuais, de geração em geração, do que a gente possa ver da movimentação da igreja em relação às pessoas? Bom, então, eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar essa questão da terminologia. Pode parecer que eu estou fazendo um joguinho de palavras, mas não estou. Uma coisa seriam maldições hereditárias, outra seriam maldições geracionais. O que a Bíblia fala, em Êxodo 20, por exemplo, quando fala que vai visitar até a quarta geração, a iniquidade, a própria ênfase, permita meu parênteses aqui, não é nem na visitar a maldição, é visitar na misericórdia, porque depois vai até mil, mas só que a gente pega só o que interessa e fica nesse negócio aqui, mas tudo bem. Mas quando fala ali, fala claramente de algo que pode ser passado em gerações e gerações, não que seja hereditário. É diferente. Hereditário é uma coisa que vem necessariamente, geração em geração, é porque aquilo vai acontecendo, mas há opção. O próprio livro de Deuteronômio, 24, 16, deixa claro que nenhum pai será morto pelo pecado do filho, nenhum filho será morto pelo pecado do pai, cada um será responsabilizado pelo seu próprio pecado, ninguém pagará o pecado de outro. Então, assim, eu já questiono diretamente a questão do termo maldições hereditárias. O que eu posso entender, sim, algo que vai se perpetuando de gerações em gerações, até porque a gente vai copiando comportamentos. E aí eu entendo. Quando eu pegar o termo maldições e jogar para responder a tua pergunta diretamente, de fato, eu, enquanto cristão, não tenho como conceber que haja nenhum tipo de maldição sobre mim. O que é maldição? É falar mal, não é maldição, dizer mal. No caso, lançar o mal sobre alguém. Como é que eu posso aceitar que um mal lançado sobre mim pode prevalecer sobre o amor e o poder de Cristo? Indiscutivelmente, na cruz do Calvário, se algum mal foi lançado, esse mal foi resolvido lá. Alguém mais? É interessante isso o nosso pastor falou, porque as pessoas, eu mesmo já, infelizmente, o pragmatismo da igreja, a gente vê, ouve e acaba repetindo. Já dizia o psicólogo Freud, ele falava que uma mentira dita muitas vezes, ela passa como verdade. Então, a pessoa, ela entra numa igreja e aí vamos quebrar a maldição hereditária. Você tem que confessar o pecado da sua avó, da sua bisavó. Entra em outra mesma coisa, em outra mesma coisa. Então, isso só deve ser verdade, não é possível, se tudo é assim. Então, acabei aprendendo assim, até que, graças a Deus, me deparando com uma teologia mais bíblica e com a verdade do Evangelho, eu entendi que não existe essa maldição hereditária da forma que é falada. É óbvio que, como a Bíblia diz, como o nosso irmão colocou o pastor, há uma passagem de maldição, até porque, senão, Deus teria que, em cada criança que nasce, fazer um novo milagre, tirar ela daquela realidade dos pais. Então, não tem como, a gente pensa individual, pós-revolução francesa, o homem é totalmente individualista. Então, assim, a sociedade patriarcal hebraica é uma comunidade. Então, se o pai erra, e olha que a questão ali é idolatria, se o pai é um idólatra, o que ele vai ensinar para os filhos? Idolatria. Então, Deus fala, daqueles que me odeiam, o texto é muito claro. E aí, tudo isso é uma ênfase, porque maldição dá dinheiro, né? Então, vai se dar ênfase na maldição, mas a maldição é terceira ou quarta, e as bênçãos são mil. Não fala-se da bênção hereditária, não tem esse tipo de... Benção hereditária, não. Não fala, não fala. Fala da maldição hereditária, porque vai dar dinheiro. Então, é aquela história, apresenta-se um problema para vender a solução. A ideia hoje, no mundo gospel, infelizmente, triste é isso, mas Deus está despertando o povo. Eu tenho uma história que pode ser definida desse jeito. Eu tive um pai que foi drogado e se envolveu com crime e teve envolvimento com a cadeia, enfim, foi preso. E depois, na minha família, os meus irmãos, eu sou resultado de habitar numa comunidade onde não existe nenhum tipo de oportunidade de maneira. E por ter uma estrutura familiar completamente desorganizada, eu perdi dois irmãos assassinados envolvidos no tráfico de drogas. E antes disso, também, eles também passaram por cadeia. Então, você percebe que, na verdade, como bem diz o pastor aqui, é só resultado daquilo que se passa, né? Então, por ter uma estrutura familiar completamente desmontada, a gente foi recebendo a influência daquilo que os meus pais passaram para nós. Graças a Deus, eu estou aqui. Será, então, que a maldição não chegou para mim? Ou foi uma escolha, uma decisão, um ponto de determinar, ou foi consequência daquilo que eu escolhi para a minha vida? Enfim, eu acredito que, certamente, por conta de nós termos uma estrutura montada, a gente vai seguindo os exemplos daqueles que estão na nossa frente. E a gente vai botando em prática as mesmas coisas. Você percebe a estrutura familiar desmontada aí? Pais que fazem um monte de filho com um monte de mulher, depois você vê o garoto fazendo um monte de filho com um monte de mulher, enfim. Eu acredito exatamente nisso. Penso de uma maneira até mais radical, que as minhas escolhas determinam a minha direção. Pastor Paulo. Bom, eu tenho sempre dito o seguinte, conversão não tira a nossa humanidade. Então, a gente carrega uma natureza imperfeita, contaminada pela pecaminosidade, que sempre vai nos acompanhar até o último segundo da nossa existência. E essa natureza imperfeita, contaminada, pecaminosa, vai me levar a cometer algumas atitudes que, às vezes, mesmo que eu não queira cometer racionalmente, como o apóstolo Paulo, bem que quero, não faço. O mal que eu não quero, quando vê, eu já fiz. E esse mal que eu não querendo fazer racionalmente, acabo fazendo, ele pode ser até um caminho sugerido, mesmo que não seja racional. A gente observa, por exemplo, estudando a Bíblia, que fulano, lá no passado, cometeu o pecado. E, a princípio, ele comete o pecado, ele, pessoalmente, errando. Daqui a pouquinho, ele, como rei, ele leva todo um povo a cometer um pecado. Jeroboão, por exemplo, todas as vezes que se referem a Jeroboão, diz o seguinte, aquele que levou Israel a se separar, que impediu Israel de seguir o caminho, seguir o Senhor. Aí, alguns reis depois, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os seus pais fizeram. Então, nós vamos tendo algumas atitudes, e essas atitudes, elas vão sendo até como referências. Porque os nossos filhos vão tomando isso, o nosso comportamento, como referência. E, quando a gente trabalha, por exemplo, que são de próprias estruturas de personalidade, eu estava vindo para cá, estava lembrando de uma cena, um tempinho atrás, minha filha, lá no condomínio, junto de um garotinho de uns quatro anos, mais ou menos. Aí, ele falou assim para ela, ah, quando eu crescer, eu vou bem tomar cerveja. Estou falando mal da cerveja. Aí, ela falou, mas por quê? Ele está vendo o pai bebendo cerveja, ele ama o pai, ele gosta do pai. Aí, ele pede, pai, dá um pouquinho. Não, você é criança. Quando você crescer, você pode beber. É só um pouquinho, pai. Então, está bom. Aí, ele vai e dá um pouquinho. Quando esse menininho toma um golinho de cerveja, aquilo dali vem como até algo prazeroso, entendeu? E pode ficar como uma memória afetiva. Aquilo ali, ele registra. E ele pode ir caminhando em direção àquilo. Isso daí pode resultar em uma série de fatores. Não estou dizendo que ele vai ser um alcoólatra em relação a isso daí, por causa disso, entendeu? Mas quantas coisas vão acontecendo, às vezes, por uma permissão do pai, da mãe, por uma sugestão ou por um comportamento que, mesmo eu não querendo que meu filho faça, minha filha faça, mas eu faço e isso acaba dando um caminho a ser seguido. O que eu acho interessante, Lincoln, colocar, para os telespectadores ficarem bem assim, não misturar as coisas, é a questão do pecado original, né? Como diz Romano 5, 12, vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, por isso a morte passou para todos os homens. Então, todos pecaram. Nós temos essa, como ele citou, o pastor Paulo César citou, a natureza pecaminosa carnal. Então, nós recebemos isso de Adão, é inevitável, isso é uma maldição que todo homem carrega, isso é inevitável. Todos foram colocados debaixo do pecado para Deus usar de misericórdia para com todos. Então, a gente não pode confundir isso. A luta que cada um tem, Lutero fala uma frase que é engraçada para refletir isso, já que a Escolásca antes falava que o batismo era regenerador. Então, batizava, havia uma regeneração, tipo, matava o pecado original. Aí, Lutero falou assim, eu fui me batizar para matar o velho Adão e descobri que o miserável sabe nadar. Então, é engraçado porque isso é bem interessante. Então, para a gente não poder misturar, Deus promete castigar, isso é para o pai temer a Deus. Veja bem que esse temor também se perdeu na igreja, porque as igrejas pregam um Deus de amor sem ira, um homem sem pecado e um cristianismo sem cruz. Então, esse Deus irado para revelar a graça de Cristo é anulado completamente e a graça já não é mais graça, se torna uma graça barata. Então, Deus fala que Ele vai castigar. As pessoas falam que são demônios, vem quebrar a maldição hereditária que é demônio. Mas Deus falou, eu que visito. Ele não fala que é demônio que visita. É como o anjo da morte que passa lá em Êxodo, quando o povo vai sair do Egito. Deus fala, eu passarei pela terra do Egito e firirei os primogênitos. Não é demônio que mata, é Deus que mata. Então, é interessante a gente olhar isso e Deus fala, eu visitarei aqueles que me odeiam. Aí, esse é o tabu, tá? Em Gênesis, é o texto-chave para os grandes comercializantes da fé, da teologia da prosperidade, vender esse medo, né? Êxodo 20, né? Não farás imagem de cultura nenhuma porque eu vou visitar. A maldade dos pais sobre filha terceira e quarta. Só que isso reverberou em Israel por todo o tempo. Quando o profeta Jeremias vem pregar para o exílio babilônico, Nabucodonosor ia levar o povo cativo, o povo falava assim, Jeremias, você está pregando aí? Nós não vamos nos arrepender, não. Por que vocês não vão se arrepender? Simplesmente porque os nossos pais comeram o vai verde e os nossos dentes se embotaram. Em outras palavras, no português, nós podemos dizer, nós comemos a feijada e nossos filhos tiveram a dor de barriga, para simplificar. Então, o dente fica sensível. Impossível isso. Você come muito o vai verde e o dente do seu filho, obviamente, não ficará sensível. Isso não é geneticamente passado. Só que eles falavam isso. Não adianta ter arrependimento. Os nossos pais pecaram, Deus vai vir com a ira dele sobre nós, vai nos levar para o cativeiro e nós não temos o que fazer. Aí Jeremias diz, jamais dirá esse provérbio em Israel. E Ezequiel toma a mesma pregação, que aí vai se explicar um pouco mais Ezequiel 18, e Deus, então, praticamente palestra com o povo, explicando que não é nada da forma que eles estão querendo entender, como se entendem hoje. Que, tipo, a alma que pecaça morrerá. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem pelo pecado do filho. Então, cada um que, se o filho lá, igual ele falou, é claro que o pai passa exemplo para o filho. Se o filho vê o pai fumando, isso já vem, como ele falou, já vem até biológico. Se meu pai bebia, se meu pai fumava, há um índice maior. Então, há uma tendência maior. Mas não necessariamente eu sou obrigado a fazer. Então, assim, eu passo isso pela minha própria experiência. Também como ele, meu pai sempre fumou, sempre bebeu, sempre fez coisa errada, jogava e tal. Só que isso não, por um tempo, sim. Depois, quando Cristo veio e me libertou, não teve problema. Então, assim, são caso e caso. E Deus mostra isso bem claro. Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Então, Ezequiel 18 é bem interessante. O próprio texto de Romano citado, quando fala, fala também que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, quando a gente volta para a questão de Cristo, a gente entende que isso tudo foi quebrado de fato. Eu posso te citar um caso real de uma pessoa que entrou no gabinete e falou, e era uma pessoa com a vida completamente desgegrada. E eu perguntei, mas por quê? O que aconteceu? Ah, pastor, meu pai era um alcoólatra, minha mãe uma ausente, não sei o quê, não sei o quê. O que podia ser na vida? Essa pessoa saiu e entra o irmão dela. Isso é um fato. Aí, mas vem cá, o que você... O irmão bem-sucedido. Mas o que você levou a ser bem-sucedido? Ah, meu pai era um alcoólatra, minha mãe era uma ausente. O que podia ser na vida? Ou eu ia lutar, ou não tinha ninguém para lutar por mim. Então, depende de como eu vou reagir àquela situação. O grande perigo de você entrar numa questão de maldição hereditária é que isso vira uma muleta. Porque mudar comportamento é das coisas mais difíceis que existem. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas viradas passadas, tudo se fez novo, o segundo ano, 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 o segundo ano. Isso não... Ali, no sentido novo nascimento, não mudaram os meus hábitos. Continue frequentando os mesmos lugares para você ver se vai mudar alguma coisa no sentido pessoal. Vai mudar um comportamento. Tenta mudar um hábito de alguém. Isso é extremamente difícil. Então, é mais fácil eu me escudar em que ah, eu estou sobre uma maldição. Então, vamos quebrar aqui, vamos quebrar aqui, vamos quebrar ali com palavras de ordem. E aí, a coisa vai dar no que der. Eu posso... Eu vou para o break rapidinho, mas eu volto. A gente volta nessa temática. A gente vai para o intervalinho rapidinho e a gente volta já já com Antenados na Geral, falando sobre precados e maldições hereditárias. Você não perde por esperar. Aguarde, não troque de canal. Volto já. Antenados na Geral. Jesus me deixa louco, muito louco. É o que prevaleceu há quase dois mil anos. A igreja só cresceu. Jesus me deixa louco. Legal. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes. Hoje, a gente falando sobre pecados e maldições hereditárias. Eu queria colocar um cafezinho e passar a palavra para o pastor Paulo, que queria falar no bloco anterior. A gente falou aqui muito dessa coisa da desconexão em relação à vida em Cristo Jesus, desconectarmos dessa herança. Mas o que eu queria colocar é que a sociologia, por exemplo, ela diz que nós somos fruto, reflexo do meio. Há uma influência do meio sobre as nossas vidas. Eu não estou aqui dizendo de uma forma soberana essa influência, mas que há uma influência. E, da mesma forma, a psicologia sistêmica, há uma análise da tua árvore hereditária, da qual você repete comportamentos familiares. Até que ponto? Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito a partir de Cristo Jesus. Eu, por exemplo, fui nascido e criado na igreja. Então, tem uma influência. Agora, analise, por exemplo, uma pessoa que vem fruto de trabalhos, por exemplo, de religiões afrodescendentes, que têm espíritos malignos ali sendo feitos pactos sobre crianças, alguma coisa nesse aspecto. Existe maldição sobre isso de uma forma sociológica daquele convívio e de uma forma psicológica daquele convívio também psíquico aqui daquela família? Essa herança é para uma nova geração? Acontece isso espiritualmente, na opinião de vocês? Olha, eu creio que sim, até pelo seguinte, porque isso vai sendo praticado e é uma permissão que ela tem, uma orientação e uma permissividade para a prática daquilo dali. Então, eu não tenho proibições, entendeu? Então, eu tenho um incentivo. Uma pessoa criada num ambiente como esse, ela tem uma permissão para fazer aquilo dali. Então, é natural que ela tenha tendência a repetir isso também, se ela achar por bem, achar interessante praticar isso. Quando você pega a questão de maldições na Bíblia, você não vai ver Satanás amaldiçoando. Você vai ver sempre alguém que tem uma posição de autoridade fazendo. Então... Mas assim, Níger, por exemplo, no caso que eu exemplo dos pais, o pai exerceu sobre a nova geração dos filhos. O filho não teve a opção de falar, eu não quero. Mas nesse sentido, não. Até que vai haver um momento em que ele vai ter que fazer uma ruptura com isso. Mas que há uma influência nesse sentido, há. Porque o pai tem uma posição de autoridade. Aí, se você pegar os textos bíblicos, vai ver que tem sim. Que há uma... Mas eu volto a dizer assim, não é uma coisa hereditária que passe geneticamente qualquer outra coisa. É uma coisa que vai geração em geração que vai se perpetuando. Foi uma permissão. Foi pedido. Pegue casos que nós conhecemos. Você vê assim, lá o bisavô era assado e vem todo mundo impressionante, repetindo comportamentos e porque vai passando uma posição de autoridade. Mas isso não é uma coisa determinista. A pessoa pode fazer uma opção e ela quebrar com isso. A gente vê casos o tempo todo disso, né? E quando você entra em Cristo, aí você anula tudo isso, que é o ponto que eu acho que é básico na nossa comunicação. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa vem com essa carga, né? Vem com essa influência. Aí, às vezes, nem sabe. Eu já orei para uma pessoa que ela manifestou e ela nem sabia. Nem sabia. Foi pega de surpresa, aí foi trazida uma lembrança, aí começou a lembrar. Mas de uma prática normal, não lembrava. E aí a pessoa, vamos dizer, é pega de surpresa em relação àquilo ali. Ela veio com uma carga de maldição. Sim, eu já vi um caso também de manifestação da demonia que na hora que eu estava repreendendo, o demônio falava assim para mim, não vou sair porque eu tenho autoridade para ficar. E aí, não tem, porque não sei o nome de Deus e não tem, e tal, tal. E só saiu de vez quando a pessoa recobrou um momento de lucidez e ela aceitou Jesus publicamente e renunciou ao passado. Ela tem que fazer isso ela própria individualmente para poder quebrar, claramente. Sim, mas o interessante, Nígia, é que às vezes ela não optou por aquilo. Não, é isso mesmo. Ela não optou por aquilo. Exatamente, eu estou corroborando o teu argumento. Ele se sentia dono por uma autorização que foi dada paterna, né? Pela autoridade sobre ela. Ela própria não tinha feito isso, mas ele se sentia dono, sem ser. Mas ele se sentia. Sim, isso é interessante, acho que esse fator determina tudo. Porque a questão da divisão de água entre o novo nascimento e a questão de não. Porque se a gente pegar, esse que é o problema, as pessoas pegam o texto bíblico de Êxodo 20, né? E transporta para a igreja, numa aplicação de uma pessoa que já foi convertida, né? Para essa aplicação. Isso é extremamente pernicioso. Como o nosso pastor Paulo César falou, realmente, na África, é o que Deus está falando. Aqueles que me odeiam, aquela idolatria vai ser visitada. Até então que a graça seja manifestada, a pessoa seja responsável em rejeitar ou reconhecer aquela graça de Deus que veio sobre ela. Então, a maldição vai ser quebrada em Cristo. Agora, por exemplo, é ultrajar o sangue da aliança, falar que o sacrifício de Cristo foi imperfeito. Por exemplo, Cristo morreu e fez um meio pagamento, ou Cristo morreu e o sangue dele não é suficiente. Nós precisamos agora aqui, ó, você precisa orar para Deus te revelar qual tataravó sua que pecou, para você poder, então, pedir perdão por ela e tal, porque o sangue de Cristo só não é suficiente. Então, o sangue de Cristo é totalmente suficiente. E a pior maldição, aí deixa-se a pregação do Evangelho, para pregar qualquer outra coisa, a pior maldição é a maldição da lei, que é a condenação que o homem vai ter, uma eternidade sem salvação, sem a comunhão com Deus, afastada de Deus. Essa é a pior maldição, o pecado na vida do homem. E uma vez que ele é convertido, não tem qualquer maldição sobre ele. Então, isso que é preciso você falar. Se você está fora de Cristo, você está debaixo de uma maldição que o seu pai trouxe para você, que sua mãe trouxe, Deus está visitando, você está odiando a Deus, porque as pessoas tendem a dizer que ela está fora do mundo, está na igreja, ela é ímpia, ela tem a dizer que ama a Deus. Só que, na verdade, não. A inclinação da carne é a inimizade contra Deus, Romano 18, 7. Então, ela é inimiga de Deus. Então, visitam aqueles que me odeiam. Então, os meus inimigos, Deus está visitando. Então, a pessoa precisa reconhecer Cristo, se arrepender, aí toda a maldição. Cristo levou, ele se fez maldição em nosso lugar, levou toda a maldição, não há qualquer tipo. É, não há uma maldição espiritual, entendeu? Mas pode ter uma maldição de uma tradição, de um costume que levam a comportamentos. Como falei agora há pouco, a conversão não tira a nossa humanidade. E uma coisa interessante também é o seguinte, que a nossa personalidade é formada, ela é deformada e ela é transformada pelos nossos relacionamentos. Na nossa vida, nessa estrutura de personalidade, algumas coisas podem ser colocadas ali dentro que funcionam como manchinhas emocionais que a conversão não necessariamente tira. E essa coisa, ela fica ali e ela fica, às vezes, brigando. Então, a gente tem uma briga interna muito grande, porque essa minha conversão, que me dá uma consciência cristã, conta uma tendência, já a natureza pecaminosa, somada com algumas coisas muito ruins que foram instaladas ali dentro. A gente tem uma briga constante. Eu concordo com o senhor em parte. Aí, agora, eu atribuí isto a uma maldição, eu acho essa parte que eu não concordo. Por um exemplo, minha própria experiência. Eu era funkeiro, de um bonde de funk, bonde de chapa quente, terrivelmente promíscuo, e veio a conversão radical. Deus me converteu de forma radical, o Espírito Santo entrou, fez uma limpeza, queimei tudo, joguei tudo fora. Só que aí que está, a minha mente automaticamente não foi mudada. Ele dá um novo coração, ele não dá uma nova mente. Então, a Bíblia fala o quê em Colossenses 3? Pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Renovar o vosso entendimento pela palavra de Deus. Eu tive que começar a renovar o meu entendimento. Aí é processo de santificação, eu não tinha qualquer maldição mais. Mas por que você começou a renovar? Porque eu fui um novo homem. Porque a sua mente mudou alguma coisa. A conversão tem uma experiência de consciência, entendeu? E faz você reavaliar valores, conceitos, a coisa é diferente. Agora você não pensa mais do mesmo jeito. Tem um fator aí fundamental que Deus tocou na minha existência. Permita-me pontuar o que o pastor Paulo falou. Há uma diferença de maldição espiritual e uma maldição que o pai coloca sobre o filho. São ligadas às influências. Comportamental. Essa comportamental é diferente, é isso que a gente está se referindo. É isso que a gente está se referindo. Essa comportamental, mesmo um cristão, você vai ter que lutar contra ela. Mesmo você não é lavado em mim, você não gosta. Espiritual, não. Pode parar, está tudo na cruz do calvário. Agora, uma comportamental, eu me converti. Mas meu pai fica dizendo para mim, você é um nada. Você é um zero. Amigo, você vai ter que lutar contra isso. A conversão por si só não vai resolver isso. Mas só uma pergunta. A palavra do pai, você é um nada. Tem poder sobre a palavra de Cristo na sua vida? Querido, você está misturando as coisas. Você está espiritualizando uma coisa que não tem nada a ver com nada. Me perdoe. Se eu virar para o meu filho, meu filho é um ótimo rapaz. Eu tenho um filho de 22 anos, por exemplo. Se eu ficar para ele o tempo todo, você é um nada, você é um nada, você é um nada, você é um nada, ele tem Jesus no coração. Mas ele vai ter que ter todo um trabalho para vencer essa palavra do pai que é dita para ele todo dia. O simples fato de ele se converter não muda isso. É completamente diferente. São coisas completamente diferentes. Por conta da influência mental. Mas eu queria falar até da questão da influência que você tem, que é a questão social. E aí, nesse sentido, fica até uma compreensão. Você percebe que, por exemplo, eu sou oriundo de comunidade. Então, o que é oriundo de comunidade? O que é oriundo de comunidade tem a ver com a questão que o senhor está dizendo, que recebe uma influência no geral. Eu também, eu também. Quantos colegas? Eu morei até os 14 anos na Rocinha e até os 24 na Cidade de Deus. Eu também sou oriundo de comunidade também. Então, você imagina, recebeu muita influência que você teve que lutar contra elas mesmo. Mesmo convertido. Isso, então, isso quer dizer, e na verdade, se você fizer uma abertura maior, você vai perceber que durante a vida inteira nós vamos ter que lutar contra as influências do sistema. Porque, por exemplo, eu como homem aprendi que tem que me envolver com todas as mulheres. E aí você tem que lutar contra essa influência que você recebe, que também é uma espécie de maldição, que você vive lutando o tempo inteiro. Então, por onde você passa, você vai precisar de o tempo inteiro ficar combatendo a influência da sociedade que está completamente contrária aos padrões do Evangelho. Agora, o interessante do que o Leandro comentou é que, assim, talvez a convergência do que a gente precisa mostrar ao telespectador, entender e conversar a respeito é que, tanto dentro do Evangelho, a gente com a força de Cristo Jesus, que desenvolvendo um novo caráter na sua vida, ele é como um grande ajudador, uma grande impulsionador, um potencializador dessa mudança. E, às vezes, fora do reino, fora de Cristo Jesus, essa luta é muito pior. Agora, às vezes, também existem pessoas fora do Evangelho que lutam contra isso. Isso é um denominador, assim, comum, que as pessoas podem ou não lutar. E que dentro do Evangelho, Lincoln, mesmo sendo cristão, muita gente precisa de ajuda. Precisa. Gente, a gente não pode achar que a pessoa cristã não precisa de ajuda. É porque está terminando o bloco, mas no próximo bloco eu vou botar outro cafezinho. Então, aí deixa eu falar sobre isso que é minha praia, né? Mas, pode falar, pastor. A gente tem um minutinho, a gente tem um minutinho. Eu ministro, em setembro agora, completar 20 anos, que eu ministro o curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Então, temas aqui, por exemplo, como lidar com a depressão. E eu vejo que existe um preconceito muito grande. Há pouco tempo atendendo no consultório uma senhora de uma igreja muito radical. E eu perguntei, com uma depressão pesada, eu perguntei o seguinte, O que mais faz você sofrer? A depressão ou a culpa por sentir a depressão? Ela automaticamente acupa, pastor. Porque todo mundo diz que crente não pode sentir depressão. Entendeu? Então, ela tem esse comportamento por uma série de fatores. Então, aquilo que eu digo, conversão não tira a nossa humanidade. Então, dentro do nosso meio evangélico, é o lugar para ter tanta gente com problemas. E boa parte dos nossos púlpitos estão verdadeiramente enlouquecendo. Eu vou para o intervalinho rapidinho, mas eu volto no próximo bloco com mais antenados na geral. E hoje a gente falando sobre pecados e maldições hereditárias. Está começando, a chapa está esquentando, está esquentando. Próximo bloco tem mais antenados na geral aqui. Eu volto já já. Segura, não usa pé ou não? Já volto. Legal, estamos de volta com antenados na geral. E hoje a gente está falando sobre pecados e maldições hereditárias, sabe? Coisas que, de repente, passam na sua vida, assim, de geração em geração. E de que Cristo Jesus tira isso tudo. A gente está conversando sobre isso. Você está no lugar certo aqui. Antenados na geral, boas novas. Pastor Paulo, pegando a sua fala aí, que o senhor é um profissional que trata e cuida e trabalha nessa área. Eu falava no bloco anterior acerca de que a sociologia fala que são os frutos do meio. Coloquei que isso, às vezes, não é uma influência soberana, mas que existe uma influência. Falei também da questão da psicologia sistêmica, que analisa o nosso comportamento através da nossa árvore familiar. Da forma que a gente reflete as atitudes e comportamentos dos nossos antepassados, pais e avós. Agora, eu vou botar mais um cafezinho, que é essa questão, por exemplo, de doenças psíquicas, que também, quando você faz uma análise de gerações, você percebe que pessoas que têm na família, às vezes, esquizofrenia, às vezes, depressão, às vezes, psicomania depressivo, bipolaridade, isso tem uma veia de DNA, isso tem uma veia hereditária. Até que ponto isso é espiritual ou isso é especificamente natural, como o senhor fala, da natureza humana e tem que ser tratado só especificamente com medicamento? Qual é a linha tênue disso aí? Olha, eu acho que quando a pessoa tem uma dificuldade, um problema, se ela é uma pessoa que crê em Deus e busca por Deus, não é uma pessoa cristã, ela deve orar, com certeza, e Deus vai dar a resposta que ele desejar. Agora, indo para um lado de um distúrbio, ela precisa buscar uma ajuda profissional, entendeu? E eu já fui, já precisei buscar uma ajuda profissional, um problema psicológico, uma depressão, e eu precisei buscar uma ajuda com psiquiatra também. Ele falou, olha, o caso está muito pesado, entendeu? Então, uma pessoa criada em um ambiente em que algumas pessoas já têm esse tipo de comportamento, ela pode ir copiando esse comportamento. Na questão biológica, se uma pessoa mãe é esquizofrênica, ou pai esquizofrênico, dizer que a pessoa vai ser esquizofrênica, eu não posso garantir isso daí, entendeu? Você não tem como garantir isso. Pode, pode, como também alguém que não tem pai nem mãe esquizofrênico pode desenvolver uma esquizofrenia, entendeu? Então, essa é uma questão, assim, muito complexa. A gente precisa fazer uma distinção entre as enfermidades mentais. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença mental da depressão, que muitas vezes é uma doença psicosomática, de carga emocional, às vezes até espiritual. Então, assim, o tratamento deve ser multidisciplinar. Eu acho que os pastores não devem ter medo disso. Eu trabalho com psicólogos, eu trabalho com psiquiatras. O psiquiatra é fundamental porque ele é o médico, é o único médico. O psicólogo não é médico, o psicanalista não é médico. Então, só quem pode receitar medicamento é o psiquiatra. E o medicamento, enquanto a gente tem todo um preconceito contra o medicamento, muitas vezes ele é importante para restabelecer um equilíbrio, e em cima disso você trabalhar, do contrário, você não tem nem como trabalhar, porque a pessoa está tão descompensada. Uma pessoa com ideação suicida, a gente tem muito cuidado com isso. Uma pessoa que entra no meu carro, o que é ideação suicida? Uma coisa é a pessoa falar assim, Niko, ó, eu vou me matar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu vou subir naquela ponte, quando passar o trem, ela está idealizando o suicídio. Eu não posso simplesmente ficar conversando com essa pessoa. Eu estou botando a vida dessa pessoa em risco. Então, assim, não tem por que ter vergonha, se há uma necessidade de intervenção medicamentosa, o psiquiatra, o trabalho com o psicólogo, o trabalho com o psicólogo, e o trabalho pastoral também, porque pode ter uma carga espiritual ali também. Então, assim, é um tratamento disciplinar para poder ter equilíbrio e tratar isso da forma adequada. Até porque é o seguinte, a questão espiritual, o diabo, onde ele vai pegar? Ele vai pegar exatamente naquilo que a gente tem uma fragilidade e não dá atenção. Sim. Então, eu dou uma margem para ele aí. Essa fragilidade pode vir de forma hereditária? Olha só, eu acredito que ela possa vir de forma hereditária, sim, entendeu? A gente costuma dizer o seguinte também, que nós nascemos uma folha em branco, então não tem nada lá. Ora, tem a folha. A folha já tem uma certa essência. Então, eu posso carregar, inclusive, alguma coisa já até que interferiu no psicológico e tem a ver com o biológico. A gente ouve, entende, que algumas pessoas que desenvolveram um complexo de rejeição muito significativo, a mãe teve uma rejeição por aquela gravidez, entendeu? Quer dizer, isso daí você não tem uma comprovação mesmo científica, né? Mas a psicologia é muito subjetiva. Então, você pode entender por esse lado aí também. Mas filhos de pais, filhos de mãe depressivo, de pai depressivo, tem até quatro vezes mais chances de ter depressão. Sim, é isso que eu estou falando. Estatisticamente, existem dados de que é uma tendência. Agora, o que eu digo é o seguinte... É genético ou comportamental, é isso? É, é. É difícil. Agora, por que não pode ser as duas coisas? Porque o comportamento até tem a capacidade de interferir no genético. Entendeu? Tem a capacidade. Sim. Por exemplo, nós sabemos que tem uma região do Brasil... Como é que o filho de um carpinteiro vai dizer que é rei? Tem uma determinada região do Brasil, que pesquisam, que a tendência é menos depressão, é a região que tem muito sol. E outra tendência, uma região que é mais fria, é o sul. O ambiente influencia. Por quê? Porque o sol produz serotonina. Entendeu? Então, é uma substância do bom humor. Sim. Leandro. Eu acho que é bem interessante essa questão da gente dividir bem, para não confundir o telespectador, porque, tipo assim, o problema do homem é o pecado. Isso aí, não cristão ou cristão, tem problema. Como já ilustrei aqui com a licitação de Lutero. Então, todos nós temos pecado. A carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. Mas os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne e as suas paixões. Então, há uma forma de vencermos qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de depressão. Também não excluímos o médico. Vamos lá, podemos ir. Mas há, na Escritura, poder para isso. Ela liberta. E Deus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora... Perdão, sereis livres de quê? Livre de tudo. De tudo. De pecado, se o filho libertar. Só, querida, eu entendo e respeito. A gente só tem que ter um cuidado, amado, só, porque senão pode passar. Eu já vi isso acontecer. Não, eu estou calmo. Eu vou concluir. Deixa eu chegar. Deixa eu comentar aqui. É porque pode passar a imagem que depressão é uma coisa de quem não tem fé. E não é verdade. Calma, calma. E não é verdade. Basta ter fé, então, que eu vou vencer. A gente tem que ter cuidado. Um dos maiores do mundo, na verdade, é a história da igreja. Então, ele teve depressão. Então, eu só estou dizendo assim, porque em Cristo a pessoa pode buscar isso. Não estou dizendo que ela não pode buscar no médico. Então, assim, a questão é a seguinte. Em Cristo a gente pode buscar a coisa do câncer, a gente pode buscar tudo. Aí, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está misturando a escolha. Por exemplo, a natureza carnal... Tem gente que é curada de câncer através do tratamento dos medicamentos. Tem gente que é curada do câncer através do milagre. Mas não é verdade. Mas não é verdade. Exatamente. Você precisa desfazer de uma coisa para fazer outra. O que conversão me garante é a salvação eterna. Me garante isso. Deixa eu concluir. Porque, tipo, o que acontece? A gente está misturando a questão. Existe uma maldição do próprio pecado em si, que está em todos. E existe a maldição ineditária. Então, assim, porque quem está nos ouvindo entende a maldição ineditária como ela é apresentada pelos movimentos da fé. Aí tem, por exemplo, veio lá dos Estados Unidos a Nova Era, Helena Blavatsky, Teosofia. Isso adentrou a igreja, posicionamento positivo. Então, você tem que ser super crente. Essa é a ideia. Não estou dando essa ideia aqui, não. Estou falando que nós somos pecadores. O pecado deve ser confessado diante de Deus. Isso que prega é a teologia da prosperidade. E você não deve aceitar qualquer tipo de coisa e você tem que confessar isso. Então, eles vendem esse problema. Então, eu estou chegando aonde as pessoas estão pensando. Que as pessoas não estão pensando em maldição ineditária como fragilidade que o cristão tem. Nós somos frágeis. Nós somos pecadores. A Bíblia não diz que o ser humano é super. Diz que ele, em Cristo, pode. Fora de Cristo, ele não pode nada. Paulo, se você ler o Novo Testamento, você vai ver, Paulo, tem o que eu estou falando. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Eu posso todas as coisas? Posso ter fatura? Posso passar necessidade. Posso todas as coisas? Cristo que me fortalece. Agora, fora de Cristo, nós não podemos nada. E muitas das vezes, o cristão, dentro da igreja mesmo, ele passa esse processo de depressão porque ele se afasta de Cristo. Ele não tem comunhão diária com Cristo. Ele não tem mentira diária de devoção da palavra. Essa ligação que é perigosa, amado. Amado, eu sou pastor há muito tempo, tenho 50 anos de idade. Respeito a sua posição, mas essa ligação é muito perigosa. Me perdoe, amado. Passa uma imagem de que depressão é coisa de quem não tem fé, de quem está em pecado. E não é verdade. Depressão é uma enfermidade gravíssima que tem que ser tratada com seriedade. Claro. Eu neguei isso. Com devido cuidado. O que o Paulo fala, ele tem razão. O que a conversão me garante? A vida eterna. Sim. Para, gente. Aqui. É que, de novo, assim, ah, mas se é de graça, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Porque a gente mistura os conceitos. O que é de graça? De graça é a salvação. Mas se você não trabalhar, não come. Se você não estudar, não progride. Então, assim, o cristão pode ter depressão. O cristão pode... Jesus teve tristeza tão profunda que ele disse... Será que ali a gente da caverna estava depressando? Muitos acreditam que sim. Muitos acreditam que sim. O cristão pode viver em depressão? Muitos acreditam que sim. Pode, 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 querido. Não pode ter problema de rir e não pode ter problema de depressão. Você está... Ele está lendo e está tendo comunhão com Deus? Está tendo comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Que comunhão é essa? Comunhão com Deus. Está vendo, queridão? Está precisando... Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Você associa depressão ao pecado. Querido, de jeito nenhum. Olha, querido, querido, olha só. A pessoa pode estar com problema grave. A pessoa perdeu o filho. Por exemplo, eu nasci... Não é que eu nasci, né? Descobri na adolescência que eu era míope. Aí agora tem... Você pode operar a miopia. Mas eu posso usar o óculos para a vida toda. Lincoln, querido... Aí por isso eu deixei da minha... Deixou de ser, amado. E olha só, morreu agora, essa semana, uma senhora de 46 anos. Me perdoe sua realidade, tá? Sabe por que ela morreu? Está no jornal de tristeza. Tristeza mata. Sabe por quê? Porque em novembro ela perdeu o filho. Perdeu o filho. Não teve ajuda nenhuma do Estado que matou o filho dela? Eu não sei, não estou falando nada. Eu não sei se ela é crente ou não é crente. Você pode ser crente, amigo. Isso é uma pancada. Era uma microempresária muito feliz. Se morrer, vai para o céu. Mas aqui o negócio está perto e pega. Porque é ser humano. Porque é ser humano. Então eu penso que acho que uma das principais maneiras de você tentar promover, se é a palavra, não sei se você é especialista, a cura dessa mazela, desse sofrimento, é afeto, amor, relacionamento, vínculo. Então eu penso que o papel da igreja é fundamental, mas ela ainda está aquém nessa compreensão, para que ela consiga promover esse afeto, esse vínculo, essa parceria. Às vezes a gente consegue transitar no meio de um relacionamento de igreja e não conseguir achar esse tipo de vínculo que a gente precisa, né? A comunidade cristã, a igreja, ela, entre aspas, deveria funcionar como uma comunidade terapêutica, em tese, né? Mas às vezes a religião, ela joga a igreja para um lugar, que é talvez o que o Leandro queira passar, que é um lugar de uma busca por essa idolatria dessas quebras, e não por essa comunidade terapeuta de afeto e de cuidado. Porque às vezes a pessoa se sente, Paulo falou uma coisa que é verdadeira, a pessoa se sente, ela se sente culpada por estar triste. Porque ela diz assim, eu sou crente, não posso estar triste. Por conta de um posicionamento estabelecido. Então, assim, essa pessoa não está lendo a Bíblia, porque Davi, Salmos, não tem como. Às vezes lê, Leandro, às vezes lê. Às vezes lê, sim, né? Às vezes lê, Leandro, mas lê. Mas não vem. Óbvio, agora viver a vida inteira. Lembro que um amigo meu, ele falou o seguinte para mim, vem cá, Paulo, depressão não é coisa de crente, não, é coisa do diabo, não é? Aí eu respondi para ele, o que você responde, me diz, da diabetes? Então, o crente pode ter diabetes, mas não pode ter depressão. Acompanha, trata, faz tudo. Deixa eu explicar, então, para você. É porque a depressão é uma doença da alma, do psicológico, e o crente, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, estudo já se fez novo, né? É uma nova criatura espiritual. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz exatamente isso. Aí eu falei para ele, e se eu disser para você que a diabetes pode ser origem no problema emocional? É, claro. E se a pessoa pode ter depressão no problema orgânico? Pode ser crônico da vida dela? Por exemplo, uma menopausa, a depressão pode ter origem tipicamente orgânica, nenhuma questão emocional, nenhuma questão espiritual. Mulheres em menopausa podem passar por uma depressão violentíssima, violentíssima. Pós-parto, eu tratei de uma jovem, maravilhosa, temente a Deus, é minha ovelha. Uma jovem, se estiver ouvindo, vai saber quem é ela. Maravilhosa. Teve o filho, uma depressão pós-parto violentíssima. Chega até a querer matar o filho, né? Querido, acaso, a gente tem até disso. Não foi o caso. A gente vai para o intervalinho e a gente vai para o último bloco. O negócio aqueceu. A gente volta já com mais Antenados na Geral, aqui falando sobre maldições e pecados hereditários. Antenados na Geral, volta já. E é claro, com a sua companhia. Fique ligadinho aqui na Boas Novas, que tem sempre um conteúdo bacana para a sua vida. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, o último bloco falando sobre maldições e pecados hereditários, né? Essa coisa de passar de geração em geração. Como é o último bloco, a gente aqueceu no segundo e no terceiro. Eu vou botar mais um cafezinho, assim, aqueci mais a chapa. Eu fui fazer uma entrevista através do Galeria Clip, um sexta fora muito legal, com uma banda famosa americana, chamada Casting Crowns, né? E aí tem o líder do Casting Crowns, que ele... Esqueci o nome dele. Charlie. Charlie. É alguma coisa assim, esqueci. Mas ele sofre de aquele DDA, distúrbio, déficit de atenção. São aquelas crianças, às vezes, na tua família, alguém que você conhece que tem dificuldade de ficar atento. Então, tem dificuldade de aprendizado. Às vezes, as crianças têm dificuldade de alfabetização, uma série de dificuldades. E é uma doença de ordem psíquica, né? Emocional psíquica, assim, da alma, né? E aí eu fui fazer a entrevista com ele, e na minha ingenuidade, eu fui falar com ele, achando... Olha, como é que foi Deus na sua vida de ter te curado e tal? Ele falou, pô, quem disse a você que Deus me curou? Eu sofro disso até hoje. Só que isso é a grande... O grande chaveta, pra mim, ser dependente de Deus. Toda vez que eu vou subir num palco, eu fico assim, Senhor, se não for pela tua graça, eu não consigo nem lembrar das letras. Aí parece o espinho na carne, né? Tá igualzinho, tá descrevendo o espinho na carne. Toda vez que eu vou subir num palco, que eu vou ministrar, Senhor, se o Senhor não atuar na minha vida, eu conheço as minhas limitações. Eu vou esquecer, não vou saber a harmonia, não vou saber as letras. Então, aquela doença que ele tem, Deus quer curar? Deus quer curar. Mas até que ponto aquilo ali, na individualidade da pessoa, tem um plano de Deus em relação àquilo ali? É a fé em Deus ou a fé na cura? Se for a fé na cura e Deus não me curar, acabou. Eu tô perdido. Se a fé for em Deus, se Ele me curar? Se não me curar, Ele é Deus. Meu primeiro ministério foi como capelão de hospital. Fiquei dez anos e meio, capelão do Hospital Evangelico do Rio de Janeiro e mais cinco anos como capelão voluntário em outro hospital, lá em São João do Ibiriti, a cidade que eu morava. E quantas vezes eu chegava perto de uma pessoa acreditando que eu ia levar um consolo para ela e eu saía fortalecido pela fé dela. Lembrou agora a experiência de um amigo meu, foi um colega meu, amigo meu de faculdade, eu o conheci, na verdade, na faculdade, da Vibaeta. Foi meu amigo também, estive no velório dele. Pois é. Eu ouvi falar em Davi, Vibaeta. Viajei, cheguei e já tinha acabado. Não deu nem tempo para ir. Então, ele disse diante da igreja, se Deus me curar, todos nós veremos a glória do Senhor. Se eu não for curado, eu verei a glória do Senhor. Então, ele dá um depoimento, assim, de uma maturidade muito grande. O problema é que hoje, boa parte das igrejas estão vendo a ideia de a benção de Deus, ela se limita nesse tempo e nesse espaço. Quando você pega, por exemplo, Romanos 8, de 31 a 39... Desculpe interromper, Paulo, mas, por exemplo, o milagre e a cura é coisa dessa terra. Porque no céu todos nós serão sãos. Milagre é coisa dessa terra aqui. Lá tudo é a minha esperança, se resume a essa terra, sou mais infeliz dos homens. A vida eterna é muito superior a essa, na ótica divina. Posso esclarecer um ponto? Essa questão está aparecendo até que eu estou defendendo o que, na verdade, eu estou querendo denunciar, que é o que a Teologia da Prosperidade faz supercrente. Na verdade, o que eu digo, Galatas 5, 22, vai dizer que o fruto do Espírito é alegria, paz, longaminidade, bondade. Acredito que o cristão passa por desertos. Viver nele, ou ele está vivendo o cristianismo mal aplicado, ou ele não está vivendo o cristianismo bíblico. Passar por deserto é fato. A gente vai ver nas Escrituras. Então, assim, é só para deixar... E se ele morrer no deserto? É só para deixar bem claro. Se ele morrer no deserto, que ele não está vivendo conforme... A gente vai entrar de novo, vai voltar a polêmica lá. Não quero voltar. Vai voltar de novo. Só para ir no deserto. E Jesus, ele perdeu a salvação porque morreu no sofrimento. E Deus, ele é soberano, concernente, essa questão de curar. Porque, por exemplo, próprio Paulo, ele vai escrever aos gatas que ele escreveu com letras grandes. Então, ele tinha problema de vista. E ele fala para Timóteo, toma um pouco de vinho para que fique curado dessas enfermidades. Então, o próprio movimento da prosperidade vai dizer, determina a sua cura, você é um supercrente e tal. Então, Deus usa... Tem um pastor amigo meu, mandar até um abraço para ele, pastor João Vito, da Batista Regular da Freguesia, na Três Rios ali. Ele é um homem muito piedoso, muito piedoso. Mas ele tem enfermidades gravíssimas e vive com elas. Então, ele fala, Deus colocou isso para o nome dele ser glorificado, e isso não há qualquer problema. Então, assim, há uma confusão muito grande, porque, como você falou, o grande problema da igreja é o pecado. E a igreja está traindo o ministério do Espírito Santo porque não está pregando mais contra o pecado. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, a gente quer soluções de mal finito, que é cura, mas ela finita, que é a coisa finita. E a gente não pensa nos mal infinito, que é a mentira, o adutério, que vai condenar pessoas, porque os que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Nós vamos, desculpa, a gente vai terminar com a mesma polêmica. Desculpa, porque ele fala, eu me sinto na obrigação de defender a minha posição também, respeitando a dele, tá? A imagem que me vem na minha cabeça quando ele fala é que, necessariamente, uma depressão é pecaminosa. E eu sou radicalmente contra isso. Não, eu não falei isso. Mas é o que passa, amado. É o que passa, você não pode morrer no deserto. Jó, negativo, negativo que eu estou dizendo. Ele pode morrer no deserto, mas vai dizer que ele veio do início ao fim ao deserto? Mas por que não, amado? E você falou... João Batista morreu na cadeira, no deserto. Você está contradizendo, você disse que não podia morrer no deserto agora há pouco. Você falou para o Paulo agora. Eu falei do início ao fim. Você falou que não podia. Agora está dizendo que pode. Pode sim, pode ter depressão, pode ficar por lá. Do início ao fim? Ele nunca experimentou o novo... Ah, então não experimentou. Amado, talvez... Agora, vamos tentar trazer a conciliação. É importante que o telespectador tenha noção em relação à questão da maldição hereditária e dos pecados. Em Cristo Jesus, podemos fazer que o fortalecimento do nosso espírito, por mais que a gente passe dificuldades, enfrentamentos e desertos, o Senhor é conosco e existe uma força que vem de dentro para fora, que você pode até refletir algum problema, mas algo de dentro de você te dá a firmeza da conversão e da eternidade. Eu vou terminar com o texto bíblico, Abacu, que ainda que a figueira não floreça, não haja fruto na vida, ou seja, deu tudo errado e ele está em paz com Deus. Sim. É aqui dentro da alma. Às vezes as circunstâncias, inclusive dessa questão da doença, para muitos a pessoa está afligida, mas é como o pastor Paulo falava, você vai conversar com a pessoa e você percebe que do interior dela vem uma firmeza e um fortalecimento que você não consegue explicar. O pastor David Baeta citado, meu amigo pessoal, sou amigo da família, além dessa frase, ele tem uma outra maravilhosa, em que ele diz assim, eu tenho uma doença, mas eu não sou um doente. Ele falava isso com câncer terminal, né? Por quê? Ele entendia que a doença estava ali, mas que ele reagia contra ela. É uma posição de dentro mesmo da alma. E Cristo pode tudo, sem dúvida nenhuma. Pode. Eu volto para onde, para o que eu vivo, né? Igreja. A igreja, ela não está aqui para fazer nenhum determinismo sobre ninguém. Pode ser amputado, pode ser com problema de zebede, pode ter problema emocional. Eu acho que a igreja é a casa de Deus. Pode ser amputado emocional, né? Também. Pode. Mas eu penso que a igreja é o lugar onde a gente vive de maneira harmoniosa, onde não há acepção de pessoas. Eu não tenho o direito de determinar nada. Isso é o ideal, né? Exatamente, essa é a ideia da igreja. Eu não tenho o direito de determinar nada sobre o que eu penso ou o que eu acho sobre a vida de uma pessoa. Eu só tenho o direito e a obrigação de amar. Esse é o meu papel. Então, eu acho que essa é a ideia da igreja. Sejam depressivos emocionais, sejam pessoas influenciadas por um sistema de um princípio completamente equivocado, não cabe a mim. Eu penso que o meu papel como igreja é amar as pessoas. E num ambiente de harmonia, onde o amor de Deus é estabelecido de maneira vivida, eu acredito que a depressão pode ser curada, sim, em nome de Jesus. Claro que ela pode. Mas olha só. Eu estou só dizendo que o amor sobrepõe. A diabetes pode ser curada. Qualquer doença pode. O problema de câncer pode ser curado. O problema de coração pode ser curado. O cara está morto e tem vida. O que eu estou querendo, o que eu estou querendo. Gente, claro que Deus pode tudo. Agora, o que eu não quero é associar uma enfermidade a uma questão de fé. Porque já havia acontecido. E é exclusivismo, né? Já havia acontecido. Querido, no início do meu ministério, desculpa, eu sei que o tempo está estourando. No início do meu ministério, fiquei resfriado. Aí tinha um gabinete e não pude ir no gabinete. Quando eu cheguei, finalmente, no outro culto lá, o irmão veio me chamar a atenção. A pessoa ficou doente? A pessoa ficou doente. Eu falei, porque eu sou gente? O irmão ficou decepcionado comigo, eu fiquei doente. Infelizmente, a gente está terminando. Há pouco tempo, no Facebook, uma pessoa colocou a seguinte, uma interrogação, um comentário na postagem minha. Crente fiel fica doente? Meu irmão, se você não morrer de bala perdida, esfaqueado, queimado vivo, atropelado, há possibilidade de você morrer doente mesmo. O Antenados, na geral, vai ficando por aqui. Agradeço aos pastores, amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos. Fique na paz, Deus abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado